Olá, com mais um plano de vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um forex de estratégia, meio no estilo cyberpunk, meio no estilo aqui, steampunk mesmo. Vamos dar uma brincada aqui, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que me chamou muita atenção, foi o estilo de gráfico desse jogo aqui. Pra quem se interessar pelo jogo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Vamos jogar o modo campanha. Ontem, se você tá assistindo esse vídeo, no dia que saiu, ontem eu joguei um pouquinho do tutorial lá no Twitch, lá na livezinha que acontece na plataforma Twitch, link aqui na descrição pra quem quiser me seguir lá e participar das lives. Mas vamos jogar o modo campanha aqui, galera. Eu comecei a entender um pouquinho melhor da lore do jogo, o que acontece? Nós temos aqui, é um mundo pós-apocalíptico, muita gente morreu, muitas coisas ruins acontecendo e a humanidade tá tentando ascender novamente. E ela tenta ascender novamente através de quatro grandes, vamos dizer assim, facções, quatro grandes nações, né? E uma é a steampunk, outra é a dieselpunk, outra é a atompunk e outra é a steelpunk, tá? Cada uma acredita em coisas diferentes. A steampunk, por exemplo, ela acredita fortemente na tecnologia de máquinas a vapor que ela tem. A dieselpunk, ela acredita em ofensivas, conquistaram outros povos e também na tecnologia, a diesel que ela possui, né? Já o atompunk acredita um pouquinho mais na comunicação, network, principalmente ciência e energia atômica. E a steelpunk, eu confesso que é a que eu menos conheço, então eu vou deixar aqui pra vocês me contarem nos comentários o que vocês descobriram sobre a steelpunk, tá, galera? Galera, galera, antes de mais nada, antes da gente começar aqui, antes da gente escolher o que a gente vai jogar aqui exatamente, quero pedir pra você deixar aqui, deixar aquele like, você sabe que o conteúdo aqui é de qualidade. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, vai ser um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Tem muito conteúdo pra vocês, de verdade. Galera, vamos jogar com steampunk simplesmente porque é uma nação que eu joguei mais, tá? De todas aqui, a que mais me agrada é a atompunk, definitivamente. Mas eu vou jogar um pouquinho do steampunk aqui pra ser um episódio piloto e eu conseguir explicar um pouquinho melhor o jogo pra vocês. Dependendo do nível de interesse de vocês, nós podemos trazer mais episódios pro canal, tá? Os inimigos da nova ordem, tá vendo? Ok, a gente não pode ter misericórdia dos inimigos, né, que são as outras grandes facções, principalmente a dieselpunk. Ok, vamos começar a jogatina, vamos ver o que a campanha traz pra gente. Bom, isso aqui é o modo campanha, galera. Deixa eu ler isso aqui rapidinho. Galera, é muito legal esse texto aqui porque ele dá exatamente mais ou menos o contexto que a gente se encontra aqui, né? Mas o mais legal foi o discurso motivacional, eu diria assim, sei lá, que esse cara deu. Ele fala, ó, nós lutamos pela humanidade e nós lutamos por esse planeta. Nós somos os únicos que são capazes de trazer justiça e paz para aqueles que sabem, que conhecem somente o ódio e a exploração, sabe? A exploração no sentido das pessoas se aproveitando de você, tá, galera? Nós vamos adotar aqueles que estarão abertos à conversão e nós vamos esmagar os outros e erradicar a heresia. Eu me fiz claro, né? Então, esse é o ideal do cara, tá? Então, isso aqui é um evento, isso aqui tá me contando o que vai vir no próximo turno, eu vou ganhar mais 5 de maximum resource aqui. Seria no total? Bom, enfim. Galera, é o seguinte, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Como diria Jack, vamos por partes. Primeira coisa que eu quero contar pra vocês, tá? Ele é um jogo estilo Civilization. Sim, é totalmente estilo Civilization. Inclusive, uma das coisas que me chamou a atenção é quando você tem um worker, você constrói qualquer coisa, fazer qualquer upgrade ou coisa desse tipo, o worker some, que é o total estilo Civilization 6, né? Enfim, galera, o que que acontece aqui? Aqui em cima nós temos água, nós temos comida, nós temos steams, né? Que são os motores. Eu confesso que eu não tenho certeza se isso aqui muda para as outras nações. Como eu joguei só com essa facção, isso seria interessante de eu ter dado uma olhada. Nós temos o manpower, né? A quantidade de pessoas que nós temos aqui. Se a população está feliz, se não está, etc. No geral, você não quer deixar ela infeliz. Você tem um monte de tecnologias aqui que você pode pesquisar. Olha só, a árvore tecnológica é bem grande. Você pode ir para os dois lados aqui, né? Nos dois lugares ali. E também tem dados aqui básicos para você entender o que está acontecendo na sua campanha. Isso aqui são os layers, basicamente desligar os hacks, ver pessoas, enfim, né? São layers aqui para te ajudar a enxergar melhor as coisas aqui, tá, galera? O que que acontece, né? Vamos lá. Ele não me deu um objetivo claro, eu espero que ele me dê um objetivo depois. Mas o que que acontece? Vamos clicar aqui, olha só. Eu tenho o meu builder aqui, tá vendo, galera? O builder, ele é o worker lá do Civilization. E aqui em cima, eu acho que isso aqui é um soldadinho normal. Deixa eu ver. E eu tenho o Man-at-Arms, isso aqui é um soldado normal, unidade militar, né? Provavelmente nós vamos utilizar ela aqui para explorar para a gente. Existem ruínas, existem coisas assim que nós encontramos no mapa. Existem unidades voadoras. Existe muita coisa aqui dentro do jogo que vocês já vão ver e ver a semelhança com os outros jogos, né? Uma das coisas que eu achei bem interessante dentro do jogo, galera... Na verdade, eu fiquei meio bravo quando eu descobri isso, mas enfim. Diferentemente de Civilization, se eu quiser clicar exatamente na unidade, galera, não adianta eu clicar no hex que ela tá. Se eu clico no hex que ela tá, eu vou selecionar, enfim, o que eu de fato estou clicando. Que no caso aqui é o hex, tá vendo? Para eu selecionar a unidade, nós devemos clicar em cima da unidade. Isso aqui me chamou bastante atenção, eu apanhei um pouquinho testando o jogo com isso. Mas enfim, né? É a mecânica do jogo aí. Além disso, galera, nós temos aqui algumas construções, tá vendo? Nós temos aqui o ar, o well, basicamente eu consigo converter o nosso ar aqui, o que tá na nossa atmosfera aqui em água, tá? Eu estou produzindo aqui duas águas por dia, por turno, perdão. Nós temos aqui as casas justamente para aumentar nosso limite aqui, salvo engano. Eu acho que é exatamente isso. Para a gente conseguir menos power e tudo mais. Nós temos aqui o centro de treinamento, que é justamente para treinar mais unidades, tá vendo? Ah, outra coisa, né? Que eu acabei esquecendo de comentar, galera. Tudo nesse jogo, quando você clica na unidade ou em qualquer outra coisa, as ações vão aparecer aqui embaixo, tá vendo? Então se não aparece a ação é porque aquele item, aquela unidade, aquela coisa que você clicou, não faz nada. E aqui nós temos um builder, tá vendo, galera? E esse builder, ele... Enfim, constrói para a gente, né? Vamos andar para cá. Aqui está dentro dos nossos hacks aqui ainda. E tem algumas coisas que nós deveríamos construir. ROL não é uma das coisas que a gente precisa agora. Hidroponic também não é interessante, porque a gente já tem comida. Geothermous Tractor, Residence, Laboratory e Observatory. São coisas que a gente precisa, mas a gente não tem recurso o suficiente ainda para isso, né? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Talvez mandar esse cara dormir não seja uma má ideia. Salvo engano, eu posso treinar outro worker aqui também. Isso aqui é como se fosse meu centro de comando, observatório. Eu posso contratar outro worker aqui, contratar um scout. Contratar scout não é uma... Quer saber? Vamos contratar um scout, galera. Vamos contratar um scout, porque nós precisamos explorar aqui e achar ruínas e outras coisas desse tipo. Tirar proveito dessas ruínas. E aqui nós temos o Geothermous Tractor, que ele vai gerar aqui para a gente, que é o Steam, né? Como se fosse nossa energia aqui. Então, em dois turnos nós vamos conseguir criar aquilo ali. Eu não me sobrou comida, basicamente. Não seria uma má ideia aqui construir comida nesse lugar. Contudo, eu acho que eu não tenho os recursos necessários, né? Eu preciso de cinco de água. Estou produzindo só dois. Cara, tá feio o negócio, né? Tá feio. Quer saber? Vamos construir isso aqui. O que eu vou gastar? Para construir isso aqui? Nada? Uau, nada? Sério? Uma das coisas que eu gostaria de aprender, que eu não testei, galera. Porque até onde eu entendo, isso aqui tem que ser construído dentro do nosso território. Olha, eu acho que construir fora não adianta. Eu quero testar isso aqui agora com vocês, né? Não é a melhor jogada, efetivamente não é. Eu deveria construir lá antes, mas eu gostaria de testar aqui. Se eu clicar aqui, clicar aqui agora, é de fato. Ela não pode construir fora das bordas. Então, é o esperado. Vamos passar o turno. A gente já fez tudo ali que a gente gostaria. Ah, esquecemos de escolher os projetos de pesquisa. Então, nós temos aqui o Mirror Lens, que vai habilitar Sniper para a gente, que é uma unidade bem interessante. E nós temos aqui o Clockwork Assembling Line, que vai habilitar o Skyport. O Skyport é onde nós vamos conseguir fazer algumas unidades aéreas boas, enfim, para viajar. Ela é mais rápida para explorar. As duas coisas são interessantes, né? Eu acho que nesse momento a gente vai com o Skyport, tá? Confirma aí. Let's go. Vamos para o próximo turno, galera. Depois que eu passei o turno, galera, foi o turno de todo mundo. E olha só, chegaram algumas unidades aqui, ó. Essas unidades são gols, é como se fossem os bárbaros, vamos pensar assim, né? São os caras perdidos aqui na terra. Deixa eu voltar esse cara aqui para baixo. Nós vamos precisar proteger. Na verdade, antes, deixa eu trazer esse cara para cá. E com ele, nós vamos construir aqui o negócio de ar, porque eu preciso de cinco para fazer mais comida. A gente precisa dessas duas coisas aqui. Talvez eu precise de mais comida do que ar, exatamente. Mas, eventualmente, nós vamos precisar dos dois. Então, vamos com você mesmo. Ok? Isso vai me dar um pouquinho mais de visão. Bacana. E agora, com esses caras aqui, vou trazer eles aqui para baixo. Eu vou fazer scout aqui para cima. Nós estamos fazendo mais um scout. Isso aqui é tudo pelo nosso turno. Tá vendo, galera? Se eu não me engano, nesse round, a gente vai terminar isso aqui. Se eu não me engano. O que foi? Tá falando alguma coisa ali e tal. Primeira missão, aceita. Defesa. Militar units. Ok. Você é meu scouter. Deixa eu passar você para cá. Não deveria ter andado tudo assim. Não é a melhor opção, mas tudo bem. Você pode vir para cá. E daí, nós já somos capazes de atacar esse cara do outro lado. Eu posso usar, inclusive, steam charge. Basicamente, eu vou utilizar ali alguns pontos de steam. Coisas destes para aumentar a força da minha unidade. Então, é o que a gente quer aqui agora, né, galera? Cadê o negócio de atirar? Counter attack. Cadê? Não. Fire, né? Demitir? Cara. Cara. Tem que ligar com o botão direito, não? Ataca aí. Atacamos lá. São quatro de dano dele. E essas unidades provavelmente quase morreram, certo? Exato. Mais um turno, elas conseguem morrer. Espero que a gente consiga derrubar elas no próximo turno, tá, galera? E aqui atrás, nós temos que fazer mais um builder, né? Eventualmente, nós vamos precisar desse builder. E eu acho que está tudo bem a gente construir esse builder agora. Então, vamos fazer um builder aqui. Vamos gastar mais um de manpower. Ok. Aliás, utilizar aqui mais um espaço nosso aqui. Gastamos água, comida, etc, etc. No próximo turno, a gente pode construir, por exemplo, uma fazenda hidropônica ou coisa desse tipo. Tá bom, galera? Vamos passar o turno aqui de novo. Não tem muito que a gente queira fazer aqui neste momento. A gente passa o turno. Vamos ver o que esses caras vão fazer. Será que eles vão vir para cima do meu scouter? Eu espero que não. Eles me atacaram. Filhos da mãe. Ok. Tá bom. Restaurei um pouquinho da minha vida ali. Vamos atacar aqui de volta. Ok. Atacou. Tranquilo. Derrubei os caras. Foi um dano crítico. As unidades evoluem também, tá, galera? Depois eu vou mostrar para vocês. Aqui está o ponto de experiência dela. Um de três, tá vendo? Eventualmente elas vão evoluir. Deixa eu vir para cá devagarzinho. O que rolou? Ganhei água de passar aqui em cima. Confesso que eu não vi o que estava ali em cima. Falha nossa. Por enquanto nada. Vamos até aqui. Tá bom. Achei algumas ruínas aqui. Tá vendo, galera? Aqui em cima e aqui em... O que é isso? Isso aqui é uma ruína de mina. Isso aqui é uma water facility. Ok? Eu posso trazer builders para cá para capturar esses lugares. Se não há uma ideia. Acho que por enquanto está ok. Você pode... Vamos voltar para cá. Salvo engano tem que ser dentro dos meus negócios para você se curar. Não é isso? Eu acho... Salvo engano é isso, galera. Salvo engano é isso. Eu sei que tem uma unidade que é o médico que ele consegue te curar no seu turno. Mas não é o que a gente quer usar aqui de fato, tá? Ok. Mais um turno passado com sucesso. Diesel Punk. Tranquilo. Let's go. Perfeito. Ah, então aqui nós ganhamos... É? Rebeldes? What? Why? Por que? What? Minha felicidade subiu. Sério. Por que não são unidades que eu controle? Rebeldes. What the fuck? Tá, então pera aí. Deixa eu tirar esses builders daqui de uma vez por todas. Por favor venha para cá. Vocês podem vir para cá. E daí eu teria que atacar ali? Acho que é exatamente isso, galera. Foda. Então ataca lá. Atacou, ó. Tirou um pouco de dano lá. Ok. Vai demorar um tempo, hein? Ele é exatamente uma unidade militar. Não sei exatamente o que aquilo ali aconteceu, mas enfim, aconteceu, né galera? Tranquilo. Vamos continuar explorando com os nossos amigos aqui. Aparentemente eu só posso vir para esse lado. O que eu achei? Achei os Red Skulls. Vamos ver. São Scalters dele. Perfeito. Ok. Ali tem... Que é isso? Kidnapper. Eles vêm e sequestram nossos builders e coisas desse tipo. Interessante. Tem um Kidnapper ali. Deixa eu vir para cá. Será que eu consigo pegar as coisas aqui em cima? Não, mas eu consegui encontrar os Nômades aqui, ó. Legal. Que é a mesma facção dessa. Provavelmente eles estão próximos aqui. Será que é vocês? Não. Isso aqui é tudo ruína. Ok. Vamos aceitar aqui. Estamos mostrando as ruínas. Legal. Maravilhoso. Lindo. Vou ganhar mais 10 Action Points. Sério? No próximo turno? Legal. Eu tenho Rebeldes, né? Esse é o problema. Vocês... O que que vocês... Eu quero treinar mais um exército. Eu acho que a resposta é... Não é necessário, né? Galera. Por enquanto. Bom. Talvez mais um exército não seja ruim. Treina aí. Treina mais um exército aí. E só vamos. Vocês... Eu quero contratar Builder e Scouter? Não. Não quero. Ok. Pronto. Ano passado com sucesso. O que que vai rolar aqui? Eu adoraria ter os observatórios de uma vez por todas. Para começar a expandir meus territórios e tudo mais. Mas eu não acho que é o caso. Eu não sei se pode atacar meu... Ele atacou meu Scouter. Filho da mãe. O Kidnapper tá ali zoando. Mas eu tenho... Não, não me atacou não. Ele atacou o Kidnapper? Não. What? Aonde veio esse... Esse... What? I don't know. Ah... Tudo bem. Whatever. Ah... Vou sem. Por favor, ataque ali. Ok. Menos HP pra esses caras. Ah... Com vocês eu acho que eu não consigo atacar ali, né? Apesar dessas... Essas construções se defenderem. Ah... Essas construções aqui elas se defendem, galera. Isso é uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar com vocês. Então eu vim pra cá. Eu quero tentar pegar essa ruína aqui, tá? Vou deixar esse cara aqui em cima pra gente proteger essa ruína. Isso aqui é o quê? Old Camp. Hum... Posso usar esse Avenger em cima deles. Salvo engano, quem faz esse Avenger também são os Builders, tá? Salvo engano. Só que não tem muito que a gente possa fazer. Se a gente passar o turno... Vou deixar aquele cara ali em cima pra ter certeza que a gente vai conseguir capturar aquele copo lá. Ok? Dizem o Pank pra só. Tom Pank. Agora este é o Pank. Que são esses caras que estão me dando. Uh! Ouch! Tá bom. Isso aqui não tá legal, né? E aqueles caras ali também estão me atacando. Então, realmente a gente já começa em guerra. Isso era uma coisa que eu não tinha certeza também. Ah... Infelizmente a gente tem que correr gritando, né? Tem que correr gritando. Infelizmente os Builders também não vão poder fazer nada. Não tem nada que eu consiga construir aqui neste momento. Certo? Então, também tem isso. E essa unidade aqui que tá com 3 de HP. Essa que tá com 6. Não sei exatamente como. Se eu fortificar... Hum... Galera, eu acho que a gente vai morrer no próximo turno. Mas deixa eu fortificar ali. Eu acho que isso não me dá HP. Mas, enfim... Iliz, bora iliz. Vamos vir aqui. Deixa eu mandar esse cara aqui simplesmente dar uma dormir... É... Vamos pular o turno dele. Ah... Aqui eu não quero contratar nada. E por enquanto é isso. Eu realmente acho que essa unidade que vai morrer. Vamos ver. Espero que não. Achar é uma coisa, né? Mas espero que não, galera. Vamos ver. Good God. Filho da mãe. Me deu 1 de dano. Eu deveria ter atacado de volta. Pronto. 1 de dano. Ah... E eu recuperei 1 de vida. Certo? Certo. Então, eventualmente, a gente vai conseguir ganhar deles. Agora tem uma outra unidade que eu posso começar a atacar também. Miss. Why not? Ok. Tá bom. Faz sentido. Why not? Ah... Vocês. Eu preciso curar vocês. Vocês podem montar um ward. Um observatório. Que vai fazer a árvore visível por algum tempo. E... Por enquanto é isso. Vou andar um pouquinho pra cá. Achei a galera. Galera aqui, né? Ok. Talvez eu devesse voltar pro meu lugar aqui. Ok. Vou voltar. Esse cara continua fortificado, por favor. Você... Você já atacou. Adianta eu te mandar fortificado? Na verdade, adianta. Então, ok. Ah, eu posso atacar e fortificar. Ah, tá aí uma coisa que eu não tinha pego na vez que eu joguei, galera. Eu posso atacar e fortificar. É interessante. Bem interessante. Ok. Se o punk tá aqui do meu lado. As ruínas tão todas daquele lado lá. Esse mapa não me favorece muito, né? Fui atacado. Deveria contra-atacar. Ok. Dei dois de dano agora. Os caras correram gritando. Ah... Vamos aceitar isso aqui. Aqueles caras que correram gritando. Vamos atrás deles. Vamos atacar aqui. Ok. Dois de dano. Vocês têm quanto de vida? Um de HP. Eu acho que vocês conseguem finalizar. Em teoria, eu deveria conseguir, pelo menos. Perfeito. Né? Finalizou. Perfeito. Destruído. Fortifica aí pra recuperar a vida. Vocês também voltem pra cá pra gente recuperar a vida. Você venha pra cá. Eu consigo fazer upgrade nessas coisas. Eu acabei não comentando com vocês, galera. Não mostrei também. Esses caras aqui já estão fortificados. Aparentemente já. I don't know. E aqui... Deixa eu clicar em vocês. Deixa eu ver se eu tenho algum upgrade aqui disponível. Tenho? Não. Tenho só a demolição. Não tenho upgrade. Falta cinco de qualquer outra coisa ali. Tá bom. Beleza, galera. Terminamos nossa construção aqui, que é o Skyport, tá? Vamos fazer o Mirror Lens agora. Perfeito. E, salvo engano, o Skyport, ele me libera uma construção bem interessante, que é esta construção aqui. Skyport, tá vendo? A construção aqui é excelente pra gente. Infelizmente, eu não consigo fazer nenhuma. Training Center, infelizmente, também não consigo fazer aqui. Deixa eu andar um pouquinho pra cá. E essas coisas têm que ser dentro das bordas, né? Infelizmente. Vamos fazer um observatório aqui, galera, que gasta 10, 10, 5, tá vendo? O observatório, ele... A gente vai conseguir aumentar as nossas bordas aqui, tá vendo? O observatório, ele é bem importante pra isso. Já que nós fizemos um observatório, seria maravilhoso contratar um Builder, mas a gente não tem água o suficiente pra isso. Tá bom. Se não tem, não tem. É a vida. Vocês, por favor, venham pra... Hello there. O que que... What? O que o Scout não tá querendo vir? Sinceramente, não entendo. Tudo bem. Acho que a gente já tinha mexido nele nesse tour. Ok. Vou trazer pra cá. Nós expandimos nossa borda aqui um pouquinho pra cá, né? Interessantíssimo. Eu quero trazer essas unidades pra defender essa fronte aqui. Perfeito. Você restaura um pouco de HP. Venha pra cá, por favor. Você também pode vir pra cá, eventualmente. Esses caras aqui estão restaurando HP? Por enquanto não, mas deveria. Aparentemente, ele não restaura HP aqui. Vou colocar ele ali pra restaurar. Você tá mal das pernas, né? Você deveria ficar aqui, então, pra restaurar HP. Esse cara pode ir pra ali pra simplesmente fortalecer aquele lugar. Isso tá ok. Enquanto isso, eu consigo aqui contratar uma unidade. Eu acho um builder. Contrata um builder, por favor. Nós vamos precisar. Será que eu consigo contratar outro? Não? Ok. Então, mais um turno feito aqui, né, galera? Vamos passar. Então, conseguimos expandir nossas bordas ali, fazendo o nosso observatório. Legal. Vamos ver o que essas caras vão fazer. Eu adoraria tomar essas ruínas. Tá. Essa unidade aqui, ela recuperou um pouquinho de HP. Tranquilo. Você pode vir pra cá, com certeza. Nosso builder ainda não tá pronto. Só no próximo turno. O Scouter tá ali recuperando vida também. E por enquanto tá ok. Galera, é o seguinte. Eu preciso encerrar esse episódio, né? Deixa aqui nos comentários dizendo o que você achou. Se você gostaria de ter mais episódios dessa campanha aqui. Ou não, tá? Isso aqui é o episódio piloto. Pode virar uma minissérie. Pelo menos a gente jogar essa campanha aqui. Pra vocês entenderem mais ou menos como que é o jogo, tá? Link na descrição pra quem gostar. Me siga lá no Twitch. Me siga nas redes sociais. Aquele abraço do Aka. Mais pra vocês ter vocês comigo. E até mais. Tchau, tchau.